Cumprimentando a todos os colegas deputados, na figura do deputado Gilson Lopes, eu quero discutir essa matéria, presidente e relator da mesma, dizendo que a criação, a partir da alteração da Lei Complementar 2.26, de 17 de janeiro de 2002, aonde cria a circunscrição regional de trânsito Siretran no município de Santa Maria de Getibá, passando a integrar a tabela constante no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei Complementar 2.26, 17 de 1 de 2002. Artigo 2º. O Posto de Atendimento de Veículos, PAV, do município de Santa Maria de Getibá, previsto no artigo 28 da Lei Complementar 2.26, fica extinto da estrutura organizacional do DETRAN, assim como o cargo de provimento em comissão constante no anexo 1, que integra esta Lei Complementar. Artigo 3º. Para atender as necessidades funcionais do DETRAN, ficam criados os cargos de provimento em comissão do anexo 2, que integra a Lei Complementar. Anexo 1. Nomenclatura. Chefe do PAV de Santa Maria de Getibá, que era o valor, que eu acho isso, até uma falta de respeito com o chefe de um posto ganhar R$ 841,00 por uma responsabilidade que é de um órgão de vital importância. O cara vai emitir documento de porte obrigatório para transportar o veículo, para trafegar dentro do veículo, e aí esse cidadão ganha esse salário. E aí o anexo 2, que é que transforma o PAV em Siretran, fica aqui. DOC 2, o chefe da Siretran, passa a receber R$ 3.443,00, cria um cargo. Chefe de divisão de licenciamento, cria um cargo. O cidadão vai receber R$ 1.489,40, deputado Eucléia. Agente de serviço 2, cria cinco cargos. O cidadão vai receber R$ 841,84. Total de R$ 9.142,48, ad eterno. Porque criada a Siretran, naturalmente, nós teremos isso aí. Eu quero aqui chamar a atenção, e com todo respeito ao cidadão que recebe um salário mínimo. Mas eu estou falando de serviço público. Grande alvo de investigações, a Polícia Civil, sabe o que eu estou dizendo? Justamente na Siretran. E aí eu quero dizer da responsabilidade dos cidadãos que trabalham na Siretran. Um chefe de uma Siretran, agora não é de um posto, vai receber R$ 3.444,00. É um grande salário. Mas se você começar a observar a responsabilidade desse cidadão, isso aqui ele não consegue nem pagar o advogado para defender ele, se alguém denunciar ele por suspeita. E aí depois o cidadão é inocentado, mas teve que gastar R$ 50,00, R$ 100 mil com advogado. Estou falando isso porque recentemente aí no Jornal Nacional foi descoberto uma fraude danada envolvendo Siretran. Descoberto. E aí eu pergunto a vocês o que é um cidadão que é diretor de um posto, que tem a mesma responsabilidade que um chefe de uma Siretran, para ganhar, deputado Deuclério, R$ 841,00. Há de se pensar, há de se pensar, numa análise profunda, refletindo o órgão estadual de trânsito é uma fonte arrecadadora enorme. Tem que pagar bem seus funcionários. Eu sou a favor de que pague bem. Tem que pagar bem. E a outra parte que o Detran arrecada tem que investir em infraestrutura, pavimentação asfáltica, para que o cidadão rode bem com o seu veículo. Se arrecada, e é o órgão estadual de trânsito, tem que fazer isso. Parar de fazer propaganda na televisão, porque aquela propaganda não resolve a vida de ninguém, a não ser que faça uma propaganda melhor. E investir o dinheiro que arrecada o órgão estadual de trânsito. Um outro problema que nós vamos debater aqui, que é do Detran, reduzir 30 conto na carteira de motorista é legal, mas tem que reduzir mais. E o cidadão que não teve uma infração, deputado Enivaldo, o cara está lá o ano inteiro, dirigiu, não tem multa, não avançou sinal, não dirigiu com celular, não foi rebocado pela máfia do guincho, não fez nada. Aí, o que o Estado pode olhar para ele e dizer? Para de mandar para o cara um certificado, que ele é bom motorista, aquilo não vai incentivar ele a nada. Dá um incentivo melhor para ele, na renovação da carteira dele, na hora que ele vai pagar o IPVA. Aí, sim, você está reeducando, incentivando aquele cidadão. Incentivando a ele. Ele ficou um ano sem ter uma multa. Ele é tratado igual ao cidadão que tem 20 multas. 20 não. Menos um pouquinho, porque senão com 20, o cara perde o direito de dirigir. Por um tempo. Depois volta. E se você incentivar ele, tirando aí esses 30 reais de desconto que estão dando agora aí, incentivar o cidadão, se ele não tiver um ano sem cometer nenhuma infração, ter lá um direito, por exemplo, de 50% de desconto. E aí, o cidadão que comete infração vai começar a perceber, puxa vida, eu vou prestar atenção mais ao dirigir. Às vezes, o cara tomou um multa para dirigir em celular, que mata mais do que você dirigir embriagado. Numa fração de segundos, você atropela uma criança, um cachorro, bate de frente com a carreta, mata todo mundo. Por causa de um telefonema no celular. E se você incentivar esse cidadão a não dirigir mais com o telefone, dizendo para ele, se não tiver infração, ele vai ter 50% de desconto. Por exemplo, na habilitação, na renovação dela, nós vamos diminuir o gasto público nos hospitais. Aqui tem médicos, aqui o Udso Leal sabe o que eu estou dizendo. O deputado Rafael Favato sabe o que eu estou dizendo. O Estado gasta muito com um cidadão que tem fratura, que tem problemas lá de traumatismo, num acidente, provocado talvez por uma mera ligação que ele atendeu. E aí eu acho que é uma hora importante. Valorizar o servidor do Detran. Eu acho que nós devíamos valorizar. Porque tem fonte arrecadadora. O Detran arrecada. Arrecada. E muito. Parar de botar o Tidó. Fazer campanha mesmo, de verdade, nas escolas. Para colocar os motoristas do futuro com responsabilidade. Nós fomos criados num país, deputada Luzia, que o cidadão podia dirigir e beber. E aí veio a lei seca. Começou a criar todo mundo. Ai, meu Deus, lei seca. Tem que ter. Não pode dirigir embriagado. Não, você vai matar alguém. Pode matar alguém. E aí você começa agora a educar as crianças na escola. E aí o Detran tem grana para isso. Isso arrecada todo dia. Vamos investir. Para de colocar o Tidó. Parar de falar besteira. E fazer a coisa correta. Lá na escola, deputado Euclera. Fazer uma campanha educativa. Educação para o trânsito. E as escolas, os menores, os jovens, os adolescentes, conhecerem a realidade, o que é atender um simples telefonema dirigindo o veículo. E aí você pode salvar vidas. Então assim, senhor presidente, parabenizar o senhor pela relatoria. Discutir para registrar o que eu acho que é importante. Mas irei acompanhar o relatório do senhor.